Nós entendemos a sua necessidade. Falta tempo para a rotina e imagina para se cuidar. Mas agora ficou mais fácil tirar um tempo para você. A Nutrends reuniu tudo o que você precisa para iniciar um novo tratamento da pele, com o QueraDerme. Em duas cápsulas diárias você terá coenzima Q10, ácido hialurônico, vitamina C e zinco. E ainda mais com a tecnologia do colágeno verissol, que ajuda a reduzir linhas de expressão e rugas em pouco tempo de uso. Com o QueraDerme você vai garantir mais elasticidade e firmeza na pele. Aposte no tratamento de dentro para fora.